Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões múltiplos Itaucard, Platinum, Gold. Agora, sem anuidade, é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, a assessoria de imprensa do Itaú mandou uma nota para nós aqui, nós vamos dar uma olhadinha nessa nota que foi dada ao nosso canal referente aos cartões Gold e cartões Platinum, Múltiplos e Itaucard, onde o cliente que tem esse cartão pode ter a isenção desses cartões. Coisa boa, né? Ficou chique demais da conta. Vamos dar uma olhadinha na nota então, se realmente ficou bom mesmo. Vamos lá comigo. Múltiplos Itaucard mudam regra e clientes Platinum e Gold têm mais chances de obter isenção de anuidade. Meta para conseguir a isenção teve redução de gasto mensal de R$ 1.000 em cada categoria. 6 de fevereiro de 2019, os clientes Itaucard, Múltiplos, Platinum e Gold têm a partir de fevereiro mais facilidade para obter a isenção de 100% da anuidade e seguir com o benefício no acúmulo de pontos. Essas vantagens valem tanto para os atuais como para os novos clientes desses cartões. Os novos clientes que contratarem os cartões Múltiplos e Itaucard nas variantes Gold e Platinum terão um período de 3 meses de isenção de anuidade após o desbloqueio do cartão e poderão ter desconto de até 100% na anuidade de acordo com sua média mensal de gastos nesse período. Vamos dar uma olhadinha na tabelinha que tem aí referente à isenção. Então vamos ver a tabelinha aí, tá bom? O primeiro, o internacional. A cada dólar você ganha 1.3 pontos. Média mensal de gastos R$ 1.000. Desconto na anuidade 100%. Bônus em pontos nenhum. Então o cliente internacional que gasta em média de R$ 1.000, tem a isenção total e vai ganhar 1,3 pontos por dólar gasto. O Gold, 1,6 pontos por dólar gasto. R$ 1.000. Se ele gasta R$ 1.000, vai ter 50% de desconto no cartão na anuidade e não tem bônus extras. E se ele gasta R$ 2.000, nesse cartão, o Gold, mensal, ele vai ter 100% de isenção e vai ganhar um bônus de 4.000 pontos. O Platinum, 2 pontos por dólar gasto. R$ 2.000 em gasto mensal, vai ganhar 50% de desconto na anuidade e não ganha bônus extra. Se ele gastar R$ 4.000, vai ter 100% de desconto e vai ganhar 5.000 bônus no cartão múltiplos Platinum Itaucar. Bem, só quero dar uma palhinha para vocês aqui antes de continuarmos lendo a nota, que o cartão Gold do Itaucar múltiplos pontua 1,6 por dólar gasto. Então, essa variante Gold, 1,6 por dólar gasto, ela é uma variante boa, está pontuando muito bem pela variante por ser Gold. Como já falei para vocês, tem cartão Gold que pontua 1 ponto por dólar gasto. E pontua 1,6, ele é o top realmente dos Golds aqui no mercado. O Platinum pontua 2 pontos por dólar gasto, ele bate inclusive em vários Blacks. Então, por ser uma variante Platinum, comparado a outros Platinus e alguns Blacks, ele chega a ganhar aí de muitos Platinus e muitos Blacks. Tá bom? Voltando então à nota do Itaú Unibanco. Para clientes que já possuem os cartões contratados, a nova dinâmica de cobrança de anuidade passa a valer no mês da renovação do plano atual. Os valores das metas de gastos para obter a isenção da anuidade foram atualizados de R$ 5.000 para R$ 4.000 no Platinum e de R$ 3.000 para R$ 2.000 no Gold. A manutenção do benefício para os próximos ciclos anuais ocorre caso o cliente mantenha esta mesma média de consumo até o mês de renovação do plano atual, aniversário da anuidade. O cálculo sempre leva em conta a média de gastos mensais dos últimos 12 meses que antecederam a renovação. Se os valores forem compatíveis, o cliente automaticamente ganhará isenção ou desconto na anuidade no ano seguinte, sem a necessidade de contatar o banco. Os novos clientes das variantes Platinum e Gold, que atingirem os valores mínimos para obter o benefício da anuidade grátis, após os 3 primeiros meses, ganham também bonificação adicional em pontos múltiplos. Para o Platinum, a bonificação será de 5.000 pontos e para o Gold, 4.000 pontos. Por exemplo, um cliente Platinum, categoria que acumula 2 pontos por dólar gasto, com 4.000 gastos nos 3 primeiros meses, acumulará 6.400 pontos. Isso verá a bonificação de 5.000 pontos, totalizando 11.400 pontos em apenas um trimestre. Esses pontos podem ser trocados por milhares de produtos do portfólio da Múltiplos, inclusive por passagem aéreas. Com essa pontuação, por exemplo, é possível trocar por passagem nacionais e para a América Latina, sujeito à disponibilidade na data do resgate. Além dos gastos realizados pelo titular dos cartões, todos os gastos realizados pelos adicionais também serão considerados para o atingimento da meta, ou seja, concentrando todos os gastos nos cartões múltiplos Itaucar, os clientes poderão garantir isenção na anuidade e maior acúmulo de pontos. Os pedidos por cartões destas variantes e também das demais devem ser feitos neste link. Não é necessário ser correntista do Itaú Unibanco para solicitar o produto. O link eu vou deixar embaixo do vídeo para vocês terem acesso aí, tá bom? Então eu vou deixar para vocês aí embaixo do vídeo o link para vocês acessarem a solicitação desse cartão aí, tá bom? Pode ser o Internacional, o Gold e o Platinum Múltiplos. O cartão Múltiplos Itaucar oferece ao portador vantagens como acúmulo de pontos direto na conta da Múltiplos e desconto de 30% na compra de pontos. Os portadores do cartão também têm parcelamento de até 10 vezes sem juros na compra de qualquer passagem da Latam. Além de benefícios tradicionais, como 50% de desconto em teatros e cinema da redes conveniadas Itaú, benefícios Mastercard e possibilidade de adesão ao acelerador de pontos com custo diferenciado. Já fizemos um vídeo falando desse assunto aqui no canal também. Com a bandeira Mastercard, o plástico está disponível nas versões Internacional, Gold, Platinum e Black. Portanto, você pode ter os cartões Internacional, Gold, Platinum e Black solicitando quem é cliente Itaú e quem não é cliente Itaú pelo link que vai ficar aqui embaixo do vídeo. Você pode clicar nesse link, solicitar o cartão, você vai ver os cartões que estão disponíveis para você, você pode escolher qual que você quer e assim preencher os dados e se for aprovado você receberá na sua casa o cartão ou o Internacional que você solicitou, ou o Gold que você solicitou, ou o Platinum que você solicitou, ou o Mastercard Black se você tiver a renda para aprovação desse cartão também. Gente, eu gostei da notícia, mais uma vez o Itaú está nos prestigiando com essa notícia muito boa e os clientes e membros do canal, inscritos do canal que têm esses cartões devem ficar felizes, porque podem chegar a ter a isenção total e ainda ganhar bônus extras, conforme eu falei aqui no vídeo. Então vocês aí que têm esses cartões, que gostam da Múltiplos, que usam o cartão Múltiplos. Sendo o seu cartão principal, você tem chance aí de ter a isenção total e ganhar bônus com o seu cartão Múltiplos Itaú, cara. Pessoal, vamos para os abraços, então. Gente, abraço de hoje vai para o Marcelo Parias, um grande abraço aqui de São Paulo. Rodrigo Santos, da grande São Paulo também, um grande abraço para você também. O Sr. Rubens aí de Coxim, a galera de Campo Grande ligadinho no nosso canal, o pessoal de Carapicuíba, um grande abraço para vocês também. A galera de São Joaquim, um grande abraço para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.